Fala, torcedor do Galo, tudo bem? Passando aqui pra deixar a minha torcida e boas vibrações ao Atlético Mineiro. Tomara que hoje dê tudo certo. O Galo está com a faca e o queijo na mão e, se depender do povo gaúcho, estamos com vocês, né? A torcida do Rio Grande do Sul em peso hoje pelo Atlético Mineiro. Jogo dentro de casa, o Atlético tem a faca e o queijo na mão, construiu um baita resultado lá em São Paulo, dentro do Murumbi contra outro gigante, então briga de cachorro grande, não tem nada garantido, apesar da baita vantagem do Atlético sobre São Paulo. É um jogo complicado, jogo difícil. Não espero que o Atlético ganhe fácil, espero que possa ganhar sim, e vai ganhar, mas abrir o olho. Milito, não mantenha aquele discurso que você usou contra o São Lourenço pela Libertadores, que você não sabia que o São Lourenço viria com tanta energia, tanta vontade. O São Paulo não vai vir pra Minas Gerais para brincar. Tudo pode acontecer, mas a vantagem, o Atlético já entra classificado. O Galo entra classificado e o provável time seria Everson, Saravia, Batalha, Alonso e Arana, Otávio, Alain Franco, Bernard, Scarpa, Rook e Paulinho. Olha só que frente que tem o Atlético Mineiro, né? Apesar do São Paulo também ter jogadores importantes, Calieri, Lucas. Então, assim, não é um jogo para entrar sonolento, não é um jogo para entrar disperso. Apesar, eu, particularmente, acho o time do Atlético melhor, tem o material humano com mais recursos. Mas isso, em jogos de mata-mata, às vezes, não se sobressai, né? O grande trunfo aqui seria o Rook, que é um jogador decisivo, que o São Paulo terá que se preocupar com ele. O São Paulo também tem o Lucas, que é um jogador de outra prateleira. Então, eu espero um jogão, eu espero um jogaço e que, no final, o Atlético consiga a sua classificação. Fica aqui boas vibrações do povo gaúcho para esse clube que fez tanto pelo Estado e pela gente que está sofrendo até agora com esse fragelo. Então, Milito, o alerta sempre ligado. O Atlético entrar focado, e eu acho que vai, não tem como, né? Sabe que do outro lado tem um gigante do futebol brasileiro mundial, dois gigantes, né? Então, é isso aí, jogo nervoso, jogo meio tenso. Mas, o Atlético já entra classificado, já entra com um a zero a seu favor. É só colocar o coração na ponta da chuteira que vai dar tudo certo. Entrar ligado com o coração na ponta da chuteira, eu acho que essa escalação aqui está certinha. Com uma frente espetacular, Scarpa, Rook e Paulinho, Alain Franco e Bernard. Dá para ganhar o jogo aí dentro de casa. Fazendo um gol, imagina, no primeiro tempo, fica tudo tranquilo. Aí, sim, eu acho que um a zero no primeiro tempo para o Atlético, a coisa fica mais tranquila. Mas, realmente, jogo de mata-mata, né? Libertadores, Copa do Brasil, é muito mais legal, muito mais emocionante. Porque, até o juiz não apitar o final da partida, o jogo não acabou. Então, ó, olhos bem abertos, Atlético Mineiro. Já entra classificado e fica aqui a minha torcida, a torcida do povo gaúcho. E um forte abraço, valeu!